Hoje é dia 11 de agosto de 2013 e começa mais um estudo de domingo. Um estudo de domingo depois de uma semana cheia de baixos e altos. Altos e baixos, como queiram. Mais uma semana que começou com alguma coisa mostrando para a gente a possibilidade de ter uma queda no mercado. O mercado amanheceu na segunda-feira já caindo um pouco, na terça-feira rompeu fundo. E a gente falou, bom, então o mercado vai ser de baixo, a gente até tinha se preparado para isso, estava tudo certo. E a partir de quinta-feira, a gente teve na quinta e na sexta dois dias excelentes. O mercado virou para cima, quer dizer, a gente tinha aí num primeiro momento uma possibilidade de queda em vários ativos que depois viraram boas compras. Como, por exemplo, o Petrobras, que num determinado momento chegou a dar uma operação de um ganho de mais de 60 centavos e acabou que a gente saiu dela perdendo 40 centavos. O mercado virou. A gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu só fazer... Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu testar. Eu estou achando que o meu streaming aqui está muito pesado. Deixa eu ver aqui como é que ele está. E eu volto em um minuto, tá ok? Então a gente teve uma virada de mercado. Vamos começar como a gente faz sempre. Dando uma olhada em como é que foi a semana. Está aqui exatamente o resultado da semana. A gente teve uma semana... Aliás, deixa eu mudar aqui. Uma semana que foi positiva em alguns papéis, negativa em outros. Esses que estão em vermelho são papéis onde a gente tomou stop, que foi exatamente em LAMI 4. Ah, deixa eu fazer alguma coisa aqui que eu me esqueci. Copiar. Eu coloco sempre na sexta-feira. Pronto, está feito aqui. LAMI 4, a gente tomou stop. E tomamos stop também. Opa. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Opa. Pronto, está aqui. Pronto. LAMI 4, a gente tomou stop. Foi uma venda que foi feita acho que na terça ou na quarta-feira. E também Petrobras, uma venda que estava bonita. De repente virou, a gente também tomou stop. Além disso, tem GTA que estava no prejuízo. As outras, felizmente, todas no lucro. A gente teve um desempenho de 1,26 positivo. Mesmo o mercado voltando e a gente está vendido em todos os papéis. Num determinado momento, a gente estava positivo em mais de 3%, se não me engano. Acabou voltando um pouco. E o Ibovespa subiu 2,89. Como fazemos aí desde o início do ano, a gente tem aí, marcou exatamente essas porcentagens. E no ano a gente está positivo em, vamos lá, 26,91%. Enquanto o Ibovespa negativo em 14,28%. Então, aqui só não está contabilizado os dias que eu não tive aqui com vocês. Toda vez, todo dia eu escuto o pessoal perguntando, André, vai ter estudo de domingo? André, vai ter... Pessoal, sempre vai ter estudo de domingo até que o dia que eu vou chegar e falar, pessoal, a partir de amanhã não vai ter mais. Mas isso não vai acontecer com tanta facilidade. É uma coisa que me dá muito prazer fazer, tá? Então, por exemplo, semana que vem, no domingo eu vou estar em Miami. Eu estou fazendo uma viagem, já faz 3 meses que eu não viajo, estou cansado, precisando de um descanso. Então, eu não estarei aqui. Mas você pode ter certeza que vai estar, alguém vai estar aqui pra fazer o estudo com você. Geralmente, quando eu saio, quem faz o estudo é o Ali Akin, que é uma pessoa que eu gosto bastante. E o que ele fala se parece muito comigo. Então, vai ter sempre o estudo. Então, vocês podem entrar aqui todo domingo às 10 da noite que vai ter gente, alguém aqui pra atender vocês, ok? Bom. Tomar um cafezinho, né? Vamos lá, começar a falar um pouco sobre gráfico e sobre o que a gente separou aí pra semana, tá? Bom. Isso aqui era exatamente o que eu estava falando, tá, pessoal? Olha só. A gente começou a cair, tá? Se vem por 60 minutos, você percebe isso mais claramente, né? Esse fundo aqui, essa linha aqui, é exatamente a linha dos 60 minutos. Essa linha foi rompida. A gente falou, nossa, agora vem coisa muito bonita pela frente e realmente parecia que vinha, né? Mas aí, de repente, o mercado na quinta e na sexta subiu e rompeu pra baixo. Então, a gente tem uma loucura, né? Um índice que rompe pra baixo e depois rompe pra cima dois, três dias depois, né? Voltando pro gráfico diário, o que acontece é que esse pivôzinho pequenininho aqui, tá? Já tá sendo nessa caneca do Starbucks, cara. Nessa caneca que é o melhor café do mundo aqui. É nessa caneca aqui que tem o café, pô. Mas vamos lá. Aqui a gente tem um pivôzinho pra cima, tá ok? E o mercado batendo na média móvel de 72, tá? Então, esse é um ponto de resistência fortíssimo e que eu acho que precisa ser levado em conta. Então, o mercado, na minha opinião, nada mais fez do que subir um pouco mais na correção dessa perna de alta. Eu gosto muito de observar isso, né? O Igor tá achando que é onda 3 pra cima, né? Que o mercado fez aqui onda 1 e aí aqui é onda 2 e aqui vai fazer talvez uma onda tão grande quanto essa primeira onda aqui, né? O que daria um alvo por volta de 52 mil pontos. Na minha opinião, é tudo uma onda só aqui, tá certo? Então, isso aqui pra mim é uma onda só, né? Então, não tem reversão no gráfico diário ainda. Então, eu não tô tão empolgado. Eu vejo colegas meus, analistas, né? Que até quarta-feira estavam falando vai cair, vai cair, vai cair. Hoje já estão, vai bombar, vai bombar. E eu não tô tão animado com isso ainda não, tá? Eu realmente tenho um pouco aí de pé atrás. Justamente porque eu gosto de contar ondas, né? E pra quem já me conhece há algum tempo, pra quem assistiu lá o nosso vídeo se afastando da manada, sabe que aqui a contagem de ondas tá bem diferente do que a gente gosta. Porque se por um lado daqui até aqui tem 17 candles, daqui até o rompimento não tem, né? Tem poucos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, eu prefiro pensar muito mais que essa região é uma região de muita resistência e que o mercado vai ter uma dificuldade enorme de passar daqui do que imaginar uma alta maior do que isso, tá? Agora, nem sempre o que eu acho é o que acontece, tá? Porque o mercado não necessariamente atende as minhas expectativas. Isso é uma coisa muito clara, né? Eu acerto aí 50, 55% de tudo que eu imagino no máximo, né? O resto eu tomo stop. Então, se eu tiver errado, o mercado vai subir até que ponto? Até, muito provavelmente, 52.780 pontos. Que é onde a gente vai ter uma onda 3 tão grande quanto a onda 1. Onde a gente vai ter aí o quê? A gente vai ter uma reversão de tendência completa, ok? Eu prefiro não acreditar nisso, mas acho que essa região de médias móveis vai ser suficiente aí pra segurar o preço. Mas se eu tiver errado ali um alvo em 52.800, é exatamente aí aonde o mercado deve ir. Bom, por mais que eu ache que existe aí uma resistência e que a partir daí o mercado pode cair, eu não posso mais ficar só pensando em venda. Eu já tenho que abrir meus olhos pra compra. Comprar o quê? Comprar o que tiver risco pequeno. Aí, por enquanto, ainda não dá pra gente pensar em corrigir isso de 7, 8% como são os riscos pra entrar agora em, por exemplo, Petrobras, Vales, nas siderúrgicas, já estão subindo há algum tempo, né? Mas eu já tenho que abrir exatamente a mente um pouco pra isso também. Então, hoje, eu já separei ativos que serão interessantes pra compra. Agora, depois de muito tempo, faz uns três meses que a gente, felizmente, desde que o mercado rompeu esse fundo aqui, não sei se vocês se lembram, mas desde desse rompimento, a gente só fala em venda. Então, aqui agora, a gente vai falar em alguns ativos que se subir o mercado serão interessantes pra compra e alguns ativos que, se cair o mercado, serão interessantes pra venda. Então, vamos começar falando exatamente dos que serão interessantes pra compra, tá ok? Se o mercado subir, vai ficar interessante pra compra, tá? Vamos lá. O primeiro é exatamente com gás, tá? A gente tem aí, em com gás, uma possibilidade de operação de rompimento, como eu gosto de chamar, tá ok? É um risco bem pequeno em relação aos riscos que a gente geralmente corre no swing trade. É um risco de 3,2%. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Deixa o chat aí pra gente tirar dúvidas, tá ok? O som tá normal, eu imagino aí que pra 230 aí, tem um ou outro que tá com probleminha, deve ser por conta da internet, tá? Então, o que eu recomendo aqui é dar uma reiniciada no navegador. Então, fecha e abre de novo que deve facilitar a coisa, tá ok? Se por acaso tiver alguma dificuldade, daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube também, tá? Bom, mas vamos lá. Aqui o mercado consolidando e se tivermos um rompimento de 56,30, a gente pensa numa compra, o risco vai ser pequeno, stop abaixo de 54,50 e alvo em 61,72. A gente nos últimos, na verdade, nas últimas três meses, provavelmente, a gente só pegou desses rompimentos pra baixo. Por exemplo, essa semana, vamos pegar aqui na planilha do estudo de domingo, uma operação aqui que foi exatamente assim, acho que é IMCH3, né? Tá dando 5% de lucro vendida. Aqui, vamos pegar aqui, IMCH3, olha só. A gente se acostumou, nos últimos meses, a fazer operações como essa aqui. Eu não me lembro o ponto exato que a gente falou na venda dela, nem onde que era stop, eu imagino que seja mais ou menos isso aqui, né? Vender se rompesse os 17, né? Pois é, o que acontece aí agora, né, pessoal, é que a gente vai mudar um pouco. Ao invés de pegar esses rompimentos pra baixo, a gente vai se preocupar muito mais, né? CH5 em rompimentos pra cima, que é exatamente essa condição que tem. Então, se esse rompimento acontecer, o alvo vai ser em 61,72, o stop vai ficar abaixo de 54,50 e o start acima de 56,30. Bom, vamos lá. O próximo ativo é exatamente Equatorial. É um ativo que na sexta-feira, antes de sair, eu já tinha falado com os meus alunos sobre ele, mas acabei não pegando, que a gente foi lá pro Ricos Day, né? E acabou que eu não entrei em nenhuma operação, tá? Bom, o que que acontece aqui nesse ponto? A gente tem aqui uma possibilidade de rompimento, na verdade já rompeu o topo, mas se a Equatorial romper a máxima aí na segunda-feira, eu já vou pensar em entrada na operação. Ou seja, acima de 19,15 eu entro, stop abaixo de 18,45, é um stop de 3,64%. É um stop curto, portanto. E um alvo lá em 21,24. A gente tem aí um stop com quase a metade do tamanho dos que a gente geralmente toma aí nas operações que estão erradas. Então essa parece ser aí uma operação também bem interessante. Terceiro ativo é exatamente Eternite. Tem uma região já antiga, onde ela tem uma série de problemas, que é essa região de R$10. Eu estou torcendo aí para esse rompimento de R$10, desconsiderando inclusive os topos que tem aqui um pouco antes. Mas acima desses R$10,07 eu entro, stop abaixo de R$9,50 e o alvo em R$11,79. O quarto ativo é exatamente Grandene, uma ação que eu gosto bastante de operar, que a gente tem feito várias operações, mesmo com o mercado em queda ela se segurou. E nesse momento rompendo R$21,87 eu tenho, acredito, numa nova entrada com stop abaixo de R$20,89 e um alvo em R$24,82. Bom, depois, quinto ativo é exatamente o GPA3, é um ativo que pode romper um topo, que é exatamente o topo histórico e é isso que eu estou esperando. Ele tem aí, nesse rompimento, deixa um stop razoável de 4,5%. Então no rompimento de R$55,30 eu planejo uma entrada com stop abaixo de R$52,75 e um alvo em R$62,95. E o último ativo que eu enxergo interessante para compra é exatamente VIVIT4, é uma operação que se passar desse ponto aqui, que é exatamente o R$50,10, vai dar para a gente uma entrada acima de um ponto que eu considero muito importante. O stop é abaixo de R$47,66 e o alvo em R$57,43. Esse, somado aos outros cinco ativos que a gente olhou, são exatamente os seis ativos em que eu encontrei duas coisas interessantes. Eu encontrei tendência de alta, o que já é uma coisa interessante. e consegui também encontrar risco um pouco menor do que usualmente a gente aceita nas operações, porque eu não vejo a tendência de alta ainda tão clara. Então eu preciso um pouco mais dessa tendência para pensar, uma tendência um pouco melhor definida para pensar exatamente em operação com risco um pouco maior. Bom, dessas todas que a gente falou, são seis ações, daqui a pouco eu vou falar de mais cinco para a venda. Eu tenho que chamar atenção a um ativo que é exatamente Eternit. Eternit é um ativo em que a gente tem que tomar cuidado em relação à liquidez. Ela tem uma liquidez um pouco menor do que a liquidez dos outros ativos que a gente falou e dos que a gente vai falar agora para frente. Então é um ativo que tem que tomar cuidado com a quantidade do capital que vai entrar. A questão do gerenciamento de risco é alguma coisa muito séria, que deve a gente prestar bastante atenção. E nesse ativo, principalmente, eu acho que a gente tem que dar uma olhada melhor. Então é aquela história. Se o teu limite, ou se você entra em Petrobras no swing trade, com uma quantidade de capital, por exemplo, igual a 30 mil reais, você vai entrar em Eternit com metade disso, porque você tem uma liquidez muito menor e, portanto, para estopar uma operação muito grande, uma porcentagem grande do capital, você pode ter algum problema. Tá ok? Bom, e agora a gente vai falar de alguns ativos que eu achei interessante para a venda, já que eu continuo achando que o gráfico diário tem tendência de baixa, mas é alguma coisa já difícil, que abre uma discussão já. Então, quer dizer, como eu falei para vocês, o Igor, que costuma contar ondas de uma forma diferente que eu compro, já acha que o mercado está em tendência de alta, já deu call de compra na sexta-feira, tá certo? Eu preferi, ainda não dá. Então, falei de compra e vou falar um pouco de venda também, até porque o gráfico semanal, que é o pai de todos, continua vendido com certeza. Tá ok? Então, vamos lá falar do próximo ativo, é exatamente Bematec. É um ativo que eu poderia aqui até olhar para ela na venda também, na compra, porque se ela cruzar e a região de 7,60, 7,70, pode ser uma reversão de tendência para cima, tá ok? Mas se subir, essa aqui eu não vou querer muito, eu prefiro ela na venda, o alvo é 6,16, o start acima de 7,54. Depois, Detex 3 é o próximo, opa, deixa eu voltar aqui, se não eu depois eu não, Bema 3, pronto, tá aqui. Depois, Detex 3 é um ativo que está abaixo das médias, no gráfico diário, em tendência clara de baixa já, né, no gráfico semanal também, e se cair abaixo aí de 12,69, eu vou pensar numa venda com alvo em 11,06 e um stop abaixo, acima aí de 13,24 reais. Depois, outra aqui também é interessante, tanto na venda quanto na compra, mas na compra, opa, fiz besteira de novo, deixa eu voltar aqui, Detex 3, já está tudo separado, né, estou colocando aqui de bobeira. Essa aí é interessante, tanto na venda quanto na compra, mas na compra eu vou preferir aqueles outros ativos que eu falei, então, se romper essa região de 8,85 para cima, eu não me interesso em comprar, porém, se cair abaixo de 8,45, o alvo é 7,23 e o stop, portanto, vai ser acima, o start, né, acima de 8,85. Bem interessante esse ativo, se o mercado ceder, é um dos que eu espero fazer uma operação, tá. Depois, é um ativo que a gente, penúltimo ativo, é um ativo que a gente se posicionou, inclusive está aqui na nossa prestação de contas, né, a gente está nela vendido a 10,68, ela fechou, acho que o último preço dela é 10,64, eu não sei como é que foi no after, mas é isso aqui, é 10,64, 10,65, provavelmente aqui, um está sem after e o outro está com after, né, porque tinha que ser o mesmo valor, até porque as cotações são as mesmas. Mas, enfim, mas eu acho que continuo gostando muito da Klabin para baixo, ok, principalmente no rompimento de 10,40, com start acima de 11, um alvo em 8 reais, opa, um alvo em 8,65 reais, pessoal. Gente, olha, vocês estão reclamando aí da internet? Provavelmente sou eu que estou com problema na internet, tá, é de se imaginar, porque tem muita gente reclamando hoje, geralmente aí um ou dois reclamando, sempre acontece, mas hoje tem bastante gente, eu que devo estar com a internet ruim hoje, tá. Bom, e para finalizar os ativos aí que eu separei, é SUSB5, é um ativo que por muito tempo eu gostei dele na compra, mas abaixo de 7,60, eu acho que dá para tentar uma venda com start acima de 8 reais e um alvo em 6,41, que é exatamente esse fundo anterior. Ela rompeu uma linha de tendência, na minha opinião já tem condição aí da gente pensar exatamente numa venda, tá ok? Então, é o último ativo que eu me interesso aí para a semana, tá. Além disso, eu queria falar de um ativo que não é um ativo legal para operar, é alguma coisa tipo net, tá. Tipo net e ativos que às vezes você vê acontecer uma subida ou uma caída de mercado, por exemplo na OGX, e eu não tenho muita coragem de falar, eu deixo de fora, eu acabo nem tocando no assunto. ELPL, olha a ELPL aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ELPL, rompeu uma linha de tendência, né, ELPL 6, né, ELPL 6, vamos lá. É ela mesmo? ELPL 4, né, ELPL 4, não sei de onde eu tirei esses 6, né. Mas olha só, rompeu uma linha de tendência de um monte de tempo, mas eu não vou falar de compra ou de venda porque eu não acredito na empresa, empresa toda complicada aqui e tal. Agora, essa aqui é uma empresa complicada também. Na verdade, eu acho que o dono da empresa é muito mais complicado do que a empresa. Mas esse é um gráfico, mas tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito, que eu vou pegar lá uma quantia pequena do meu capital, então digamos que você tem um capital aí de 100 mil reais, pega 1% disso, mil reais e compra desse negócio, certo, para tentar uma operação. Eu acho que vale a pena e vou fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês alguns sinais. Porque o analista técnico, diferente do que muita gente acha, né, deixa eu ver aqui nesse gráfico, porque esse gráfico aqui tem aqui os meus setups, MMXM3, ele não consegue, o analista técnico, ele não consegue prever futuro, tá. Mas ele consegue encontrar os menores riscos, encontrar situações em que no passado te deu dinheiro, e que pode te dar dinheiro no futuro. Então, o MACD como esse, ou melhor, como esse aqui, certo, com uma divergência tão gritante, é alguma coisa muito difícil de se encontrar, tá. Vamos colocar no gráfico diário novamente. Então a gente teve aqui uma queda, olha só, de topo até fundo, uma queda que foi de 58%. Uma queda horrível, enquanto o MACD, tá, ele simplesmente sobe já há muito tempo. E quando o preço teve no pior momento dele aqui, ele já estava cruzado, inclusive, esse histograma para cima, tá ok. Então isso é exatamente uma divergência muito grande. Para quem gosta de olhar a questão aí de figura, ele tem algo parecido com o que a gente chama de ombro-cabeça-ombro invertido. Eu acho que a compra precisaria ter sido feita na sexta-feira, e o risco a partir de agora é um pouco maior, mas ainda assim eu quero falar desse ativo para vocês, tá ok. Ele não vai entrar na nossa prestação de conta do estudo de domingo, porque é um ativo que eu considero extremamente complicado, mas eu não queria ir viajar, tá certo, sem tocar pelo menos nesse assunto. Então esse ativo, mais uma vez, só para finalizar e não falar mais nenhuma besteira, é um ativo para se entrar com 1% do capital, tá, se em outras operações você entra com 10, 15% do capital, esse é para entrar com 1% do capital, stop abaixo de 1,70, é um stop bem maior do que usualmente a gente usa, ficou feio, né, do que usualmente é falado aqui nas nossas operações, e eu acho que dá para pensar numa entrada a partir de R$2 aí em MMXM3, ok. Com muito cuidado, porque como eu já falei algumas vezes, é um ativo aí que tem uma série de pendências e eu tenho, aqui a gente trata de dinheiro, a gente tem que ser muito responsável e tomar muito cuidado quando vai falar sobre isso, ok. Bom, então, para quem acompanha o vídeo pelo YouTube, acabou. Para quem está aqui no estudo de domingo, como vocês, a gente ainda vai continuar. Então, eu vou parar a minha gravação. Então, eu vou parar a minha gravação.